Você que acompanha o portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em 1 minuto da manhã. O governador Wilson Lima segue em recuperação da Covid-19. Ele postou um vídeo nas redes sociais e disse que está em isolamento e com sintomas leves. Wilson Lima testou positivo para o novo coronavírus na semana passada, dia 13 de agosto. Ainda falando sobre Covid-19, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou a empresa Johnson & Johnson a realizar testes clínicos de uma nova vacina contra o coronavírus. Serão 70 mil voluntários pelo mundo, 7 mil aqui no Brasil. A Polícia Federal realizou uma mega operação contra o tráfico internacional de drogas. A operação batizada Além do Mar prendeu membros de quatro organizações criminosas que traficam cocaína para a Europa. Os policiais federais cumpriram mais de 100 mandados de busca e apreensão e 50 de prisão. E agora eleições 2020. Começou nesta terça o prazo para que os juízes eleitorais de cada município monomeiem os mesários e os membros das mesas que receberão os eleitores. O prazo vai até 16 de setembro. O primeiro turno das eleições ocorre no dia 15 de novembro. Saiba mais sobre essas matérias clicando no link abaixo. Eu sou o Anilton Júnior do Portal Norte de Notícias.